Tá vendo esse produto aqui, ó? Esse produto aqui, ó, muita gente confunde com cimento queimado, mas não é cimento queimado. Esse aqui, ó, tá vendo esse papel aqui? Isso aqui é um papel de parede adesivo em linho, ok? O que que é isso, é? Tipo, papel de parede em linho. É esse produto que você deve colocar na parede aí na sua casa. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pegue papel e caneta aí e anote que eu vou te passar aqui agora os melhores itens, as melhores decorações, baratinha, gastando uma risada pra você decorar a sua casa. A pedido de vocês, vários comentários aqui. É, tipo, traz algum vídeo aí com itens de decorações, decorativos, pra gente poder decorar a nossa sala gastando pouco. Então, trouxe pra vocês aqui agora nesse vídeo. Aproveite e já se inscreva aí se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá bom? Já curta esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Certeza absoluta, tá certo? E deixe seu comentário também. E aproveitando, todos esses itens que eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo, o link de compra deles estão aqui embaixo na descrição. Vou te mostrar, vou te dar as dicas, as sugestões dos produtos que você pode utilizar pra decorar a sua sala e vou te mostrar a fonte por onde eu compro esses produtos também. Beleza? Então, vamos lá, vamos pro vídeo. Primeiro item, esse aqui, ó, custando apenas R$159,99, R$160, tá? Aparador buffet multiuso, baratinho, tranquilo pra você colocar naquele cantinho aí na sua sala. Esse aparador aqui é pra você que quer colocar aquela maquininha de café, aquela bebida legal que você gosta de ter ali na sua casa, ali atrás do sofá, naquele ralzinho de entrada, por que não? Então, baratinho, R$160, ele mede aqui praticamente 1 metro de largura, 70 centímetros de altura, 30 de profundidade, o link dele tá aqui embaixo na descrição, eu vou deixar as especificações pra vocês também. E já começando aqui em alto nível em relação a preço, tá bom? Quer decorar a sua casa, quer decorar o cantinho da sua sala, o cantinho do ral de entrada principalmente com um aparador buffet, esse modelinho aqui é o mais indicado, é o mais baratinho. Vou deixar também outros modelos pra vocês, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar 4 modelos de aparador buffet. Esse que é o mais baratinho, de R$160, e alguns chegando até R$300, R$300 e pouco, tá? Mas baratinho, tá galera? Baratinho demais pra você decorar, eu tenho certeza que tá faltando um buffetzinho aí na sua casa, aquele imóvel legalzinho pra você colocar a sua maquininha de café, uma decoraçãozinha legal ali, aqui ó, já vamos começar em alto nível aqui pra te ajudar a decorar a sua sala aí, beleza? Segundo item que é um viral, é um dos mais pedidos escolhidos de todos os tempos, painel ripado, pode ser em MDF ou também em plástico. Quem aí não gostaria de ter um painel ripado na parede da sua TV, na lateral ali da sua cama, ok? Numa parede do lavabo, enfim, em vários ambientes da sua casa. Agora vamos falar especificamente aqui da sala? Painel ripado na sua sala. Esse modelo que eu separei pra vocês aqui tem vários, ok? Tem vários links aqui embaixo na descrição, eu tô separando alguns modelos aqui pra vocês. Você pode comprar ele num tamanho, num comprimento bem alto, e uma largura de 20 a 30 centímetros assim. Aí você vai comprando as plaquinhas, você vai medir a altura da sua parede, da sua sala de TV, e você vai medir a largura, você vai ver nas especificações aqui do link que eu deixei que ele tem a largura de cada modelo que você escolher, aí você vai somando pra saber quantos você vai utilizar aí na sua casa. Mas preste atenção, painel ripado é um dos produtos, é um dos estilos e decorações mais pedidos, mais bonitos, que os clientes sempre me pedem nos projetos novos, nos projetos atuais, e principalmente quando a gente vai repaginar uma decoração de alguma casa ou de algum apartamento. É, acho que quero painel ripado. Então coloque isso na sua cabeça. Painel ripado é uma decoração atemporal. Eu considero uma decoração atemporal. Nunca vai sair de moda. O que eu sempre oriento você e sempre falo aqui nos vídeos é o seguinte, não abuse, não coloque painel ripado nessa parede, nessa parede, na parede do fundo, na parede da entrada. Não encha de painel ripado. Pelo contrário, escolha uma parede, escolha uma cor bonita de painel ripado e coloque lá que você vai ver o luxo, a transformação que vai trazer pra esse seu ambiente. Beleza? Combinado? Então painel ripado também, deixei alguns links pra vocês aqui baratinhos, por onde você pode comprar e decorar a sua sala. Piso vinílico colado no chão. Você não quer quebrar o seu piso, você não tá com dinheiro pra remover e colocar um novo porcelanato, mas gostaria de trocar o piso aí da sua casa, vai aqui essa excelente opção. A única coisa que você vai precisar fazer nesse seu piso pra instalar o piso vinílico colado, o estilo de piso vinílico colado, é regularizar os rejuntes. Beleza? Você vai passar uma pequena, um pouquinho de massa ali, argamassa, uma massa acrílica nos rejuntes com a desempenadeira ou com a espátula pra nivelar. Porque a gente sabe que entre a junção de uma peça e outra do piso, ele tem a curvaturazinha ali, aquela, sabe, aquela ondulaçãozinha pra baixo ali, aquela depressãozinha pra baixo, que vai causar ondulações no seu piso vinílico se você for colocar ele diretamente sem tratar os rejuntes. Então, nivela primeiro os rejuntes, beleza? A massa acrílica, argamassa, tranquilo, algumas outras massas aí também. E aí você cola diretamente o piso vinílico em cima desse seu piso, dessa sua sala aí. É barato se você for comparar com qualquer outro tipo de piso, porcelanato, laminado, ou vinílico colado tradicional, aquele que usa cola, que inclusive é de PVC. Vai ser muito mais caro se você escolher um desses pisos. Esse aqui, o colado, tem as mesmas faces, tem os mesmos modelos, e é bem mais fácil e o melhor de tudo, presta atenção que eu vou te falar aqui agora, você mesmo pode instalar. Você mesmo pode instalar, ok? Não é necessário a contratação de uma mão de obra profissional. Assiste alguns vídeos aqui no YouTube mesmo, e você vai conseguir aplicar esse piso vinílico colado na sua sala, no seu quarto, no hall de entrada, em qualquer ambiente da sua casa aí, gastando muito pouco, ok? Renovando o piso e gastando muito pouco. Como ele é um piso vinílico, o material dele é um adesivo muito resistente, ele vai durar aí por muito tempo na sua casa, inclusive resistente à água. Você pode até muitas vezes lavar esse seu piso aí tranquilo, utilizando esse modelo de piso vinílico colado, autoadesivo, colado no seu piso. Puff em linho. Galera, esse produto aqui, ele é um produto que das últimas vezes que eu recomendei a compra, a galera compraram demais e gostaram muito desse modelo de puff. Já falei e falo sempre aqui nos vídeos no canal, que não é aquele puff colorido que você vai colocar na sua casa, tá bom? Não é aquele verde, amarelo, azul, branco. Não é esse tipo de puff. É esse aqui, ó, puff em linha. O mesmo valor que você pagaria naquele puff lá, você pagaria num desse aqui, tá? Tudo bem, esse aqui é um pouquinho mais caro, mas em relação à decoração da sua casa, como eu falei, você vai gastar muito pouco e ter uma decoração bonita, um item moderno, o item que vai compor a decoração desse seu ambiente, dessa sua sala, e é um produto muito funcional, tá? Você que tá faltando espaço na sua sala. Poxa, é tipo, recebo visitas aqui e caramba, muitas vezes falta aquele banquinho, aquela ponta, enfim. Aqui, ó, um puff em linha, tá? Tem alguns kits que eu deixei pra vocês aqui na descrição, os links de dois, de um só. Galera, R$40, R$80, R$60, R$200, depende do que você quer, tá? Eu deixei vários links aqui pra vocês, pra você escolher. Mas bote isso na sua cabeça, preste atenção. Não é aquele puff verde, amarelo, com símbolo de time, com uma decoração de super-herói, não é esse. Esse aí a gente vai deixar pro quarto dos nossos filhos, beleza? Pra sua sala, sua sala de TV, sua sala de estar, é esse modelo aqui que você vai escolher. O puff em linha pra colocar nessa sua sala. Vai decorar e você vai gostar demais. Vaso de planta grande pra decorar a sua sala. Por que não? Vamos colocar aquele vaso legal, bonito, lá no cantinho da nossa sala? Tá faltando aquele destaque na sua sala de TV, na sua sala de estar. Tá faltando aquele destaque lá. Você não sabe o que fazer. Aqui, ó, vaso de planta grande pra decolar aquele cantinho lá da sua sala. E se você tiver tempo, é tipo, eu tenho um leve tempo aqui na minha vida, no meu dia a dia, coloca uma planta natural, beleza? Eu curto e gosto muito. É tipo, não tenho tempo, eu tenho muita correria, trabalho o dia inteiro, final de semana eu gosto de sair. Coloca uma planta artificial. Não tem problema nenhum. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Vai do seu tempo. Você tem tempo pra cuidar da planta natural? Ótimo. Não tem? Joga uma artificial lá e joga o vaso de planta grande aqui naquele cantinho da sua sala. Tem um rack da TV lá e aí do lado do rack da sua TV ali tá faltando alguma coisinha. Puxa vida, tá vazio esse canto aqui. Falta alguma coisa na minha sala. Falta aquele contato, aquele ar de natureza. Joga um vaso de planta grande e aproveita e coloca uma planta também pra você ver a diferença, a mudança que isso vai causar nesse seu ambiente pra um simples produto. Um vaso grande com a planta. Tá vendo esse produto aqui, ó? Esse produto aqui, ó? Muita gente confunde com cimento queimado, mas não é cimento queimado. Esse aqui, ó, tá vendo esse papel aqui? Isso aqui é um papel de parede adesivo em linho, ok? O que que é isso, ué? Tipo, papel de parede em linho. É esse produto que você deve colocar na parede aí na sua casa. Tá bom, galera? Não é aquele papel de parede também floral, cheio de coisas, de face decorativo que parece um carnaval. Não é esse papel de parede que você vai colocar. Esse aqui, ó, esse aqui tá no meu escritório, ó. Esse aqui, quando você passa a mão, ó, você sente aquela sensação de estar passando a mão em um tecido, em linho, tá bom? É esse produto aqui que você vai utilizar, ó. É esse papel de parede aqui. Esse aqui é efeito cimento queimado, mas os links que estão aqui embaixo na descrição são modelos que eu utilizo nos meus projetos. Por exemplo, pra decorar a cabeceira, a parede da cabeceira da cama, da suíte. A parede, a maioria, por exemplo, se eu coloquei, eu falei pra vocês aqui, do painel ripado na parede da TV, não foi? Nas outras três paredes, é, tipo, não quero pintar, eu queria algo mais interessante. Papel de parede em linho, em cor única. Aquele tecido gostoso de você passar a mão. É um produto que aceita a limpeza, um paninho úmido ali com um produto neutro. Tá certo? Então, vai aqui a minha dica também. Não é aquele papel de parede colorido, parecendo um carnaval. É desse modelo aqui que você tem que escolher e os links de onde você pode comprar com os modelos que eu tô mostrando pra vocês, aqui, estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, não me arrume e desculpa agora pra você decorar a sua casa gastando muito pouco, gastando só o necessário. Não me arrume e desculpa. Todos esses produtos que eu te mostrei aqui agora nesse vídeo, os links estão aqui embaixo na descrição, são produtos baratos, são produtos modernos, são produtos atemporais que nunca vai sair de moda, na minha opinião, beleza? você pode discordar de mim ou não, não tem problema nenhum, você pode concordar, mas são produtos que você sempre vai conseguir ter decorativo na sua casa, você vai conseguir decorar a sua sala, produtos que você vai ter uma funcionalidade deles, como por exemplo, o aparador, o puff, vão ser produtos que você sempre vai estar utilizando ali no seu dia a dia, funcional, e você vai conseguir gastar muito pouquinho pra decorar os ambientes na sua casa, em especial a sua sala. Então, esse vídeo é um pedido de vocês, é um vídeo especial pra você não me arrumar desculpa pra decorar a sua casa, em especial a sua sala. Gostou? Curtiu desse vídeo aqui? Tenho certeza que sim. Falei pra vocês que valeria o seu like? Então, se você esqueceu de deixar o like no início do vídeo, deixa agora aí, curta esse vídeo, tá bom? Não se esqueça de você se inscrever aqui no nosso canal e te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.